Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para o canal O vídeo de hoje é um Team Death, Team Deathmatch Nossa, já fui no Team Deathmatch, já acostumado, né? Mas vamos lá, é um Conquest do BF3 Vocês já estão cansados de ver um Conquest do BF3 Mas eu não estou cansado de jogar e vou continuar jogando e postando o vídeo E mostrando para vocês o meu trabalho aí no canal Não jogo por competição, mas jogo por diversão Esse é meu lema, valeu aí Vamos lá, morreu um, morreu outro, não morreu, foi no peito Agora vamos lá, morreu dois, aí é assim que funciona A gente mata, não tem ninguém, vamos, vamos Granadinha e pau na mula, morri Morri porque, ó, levei um, fião, é assim mesmo Galera, esse vídeo está editado, algumas partes Eu tirei porque ele ia ficar muito extenso, né? Que é aquela parte que você fica correndo igual tonto, né? Você fica, você corre igual tonto em volta de si mesmo Então, mais ou menos assim foi o que aconteceu Eu tirei essas partes aí, que não ia ficar muito bem, né? Então vamos, ó a cobrinha aqui Opa, matou parceiro É isso aí, mata a cobra e mata o pau É mais ou menos assim que funciona Então, galera, o que eu queria aproveitar também Pra tá falando com você Ô, não foge não, não foge não, não foge não Que eu mato o senha, carrega e vamos pro pau Olha, bazucado até na parede Ninguém tá tão nervoso aí que ele tá apelando até pro RPG É bazuca pra tu quanto é lado Aproveitando esse momento de solidão aqui no cantinho Vamos ver a parceirinha, ó a camarada ali Vai sair, sai, morreu É isso aí, fio, mata mesmo Aproveitando esse vídeo aí Eu vou tá editando ele um pouco mais E fazendo umas montagens Opa, não foge não, não foge não Foto Sago morreu Mas levei um, fio, isso é importante A gente mata e leva um Morre e leva outro E assim por diante O vídeo que vocês estão vendo Eu vou dar um editado E fazer algum trabalho em cima dele Pra tá upando esse vídeo pra vocês aí A princípio Gostaria de agradecer aí Pelas visualizações Dê like, favorite o vídeo E o principal, né meu Dá uma forcinha pro metralho aí Se inscrevendo Porque isso aí eu acho que é o mais principal Que existe pra gente aí Que tá trabalhando aí no YouTube Porque não é fácil Não é fácil Você edita vídeo Você faz vídeo Você comenta Você Opa Desculpa parceiro Foi mal Então voltando Pegando o pé da letra Você edita Comenta Faz isso Faz aquilo Perde horas de sono Perde janta Perde almoço Pra tá trabalhando em cima Então nada mais que juntos Vocês derem uma força aí pra gente Pra tá divulgando o trabalho, né E a gente Cada vez crescendo mais aí Com vocês aí, né Que Eu acho interessante isso A gente cresce Com o apoio de vocês E principalmente aí Gostaria de agradecer aí A força que tá dando Um amigão aí Do YouTube Não conheço pessoalmente Mas tá me dando Maior dicas aí Tá começando igual eu Foi que nem as pessoas disseram, né A gente tem que procurar Quem que tá no início Começando com a gente E tá sofrendo Opa Morreu Granada Pula Não deu tempo É assim, enfim A gente mata Morre Vai pro saco E assim por diante Opa Valeu parceiro Vou matar Olha o safado aqui Mata Nossa Matei a escada Matei o corrimão da escada Vamos lá Vamos lá Vamos lá A granada de novo O Jesus Ô Valeu parceiro Opa Então Cuidado aí Tá carregado Tá carregado Pula 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 Viadinho É mais ou menos assim Vamos lá Vamos carregar essas armas aqui Deixar no ponto de bala Pra nós Fazer alguma coisa Então Meu Não adianta você ir atrás de pessoas aí Que já tá no auge, né Que tem 300, 400 inscritos E aí que a pessoa não vai nem te dar uma força Não tá nem aí com você Vamos Opa Pera aí Cortando o comentário Matou Vamos pegar esse safado Matei o binga Binga Em português É isqueiro, né Binga Você matou um isqueiro Lembra quando você Seu pai Chegava Pega o binga Lá pra mim Fumar o negócio Então é mais ou menos isso Seu pai Quer fumar Opa Pera aí Opa Morreu Então é mais ou menos isso É o binga Que eu matei Espero Espero que vocês aí Gostem aí Do vídeo E aproveitando Voltando Recapitulando Gostaria de agradecer O pessoal aí O Renato Que é do Valera Games Que ele tá sofrendo dificuldades também Só que eu acho que nem tanto Igual eu Porque Ele tem um tempo melhor Pra tá upando o vídeo Pra tá divulgando Que é a parte da tarde E eu não Eu já tenho a parte da manhã Então normalmente Na parte da manhã É difícil acontecer live stream É difícil acontecer Algum tipo de outro Vamos dizer assim Conteúdo no Youtube Então é difícil você Entrar numa live stream Pra tá conversando Com o pessoal E tal Mas espero aí Que eu consiga divulgar E aí com a força É só não rouba A gente mata aqui no coisa Não se prostitui também Porque eu acho que não seria legal Vamos ressuscitar o parceiro Não deu tempo Vamos ressuscitar o outro aqui Deu tempo Valeu Johnny Rioca Parece que só tá jogando esses caras Meu Johnny E tal de não sei o que Breast Lá blá 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 Vamos lá Valeu parceiro Então Opa Tiro com as fotos Vou matar ele Meu Deus do céu Salamalei Bom Viado Desculpa Foi mal Mas matou eu Não Matou não Matei ele Então Olha o sniper Valeu Ó Foi pro saco Ah lá Dione Ó Foi pro saco Ó Salamalei Meu Deus do céu Os caras vaga Vai Opa Valeu parceiro É assim que funciona Trabalho em equipe Olha Um exemplo Típico Cara Um exemplo Muito típico É Você Tá jogando Camarada Vente Resuscita Você morre Camarada Vente Resuscita Você morre de novo Camarada Vente Resuscita Quer dizer Isso que é o trabalho Em equipe Você não faz Bosta Nenhuma Trabalho em equipe Porque você não mata Não faz nada Mas eu tô brincando A gente ressuscita De vez em quando Os camaradas Olha lá Deixa o cara nascer Junto com a gente Olha lá Foi um respawn Muito bonito O cara nasceu Aí junto Aí Olha Camarada Ainda não apoia O moral Olha Deu até uma Oh granada Pula 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 Viadinho Olha o camarada Aí ó Trabalho em equipe Ele morreu E eu ressuscitei Então é Mais ou menos Isso que eu queria Passar pra vocês Olha Olha Só vê os rastros Da bala É rastro da bala Não é filme não A gente Tem que ver Que o trabalho Em equipe É tudo Aqui Eu meu Na boa Tô começando O canal Já cansei de falar Pra vocês Tô começando Então meu É difícil vocês Trabalhar sozinhos Então valeu Essa galera aí Que tá dando a força Renato Virgílio Games E mais uma porção De gente aí Que meu Tá sendo muito bom Isso aí E a tendência Do nosso canal É só crescer É só crescer Ir pra frente Com a ajuda De todo mundo E Vão ter mudanças No canal Espero que São mudanças Pra Vamos dizer assim Pra divulgar Ação Nossa Divulgar Ação Mas é É mudança Pra divulgação Do canal Né Pra divulgar Aí o conteúdo Que a gente Tá oferecendo Que são Gameplays De videogame Eu não vou Oferecer Nenhum tipo De vídeo E outro Tipo de Conteúdo Se de repente Eu souber Alguma coisa E alguém quiser Também Sobre tutorial Alguma coisa E eu souber Explicar Eu vou Tá passando Pra vocês É Eu Morri Team kill Mas Olha Quem é só Só falar Atrás de você Parceiro Opa 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 Não Não Aí Não Fihão Oxe Tá louco Vamos Um Dois Resultou Fihão Assim que funciona Trabalha aqui Vamos voltar No trabalho Aqui Então A gente Vai fazer mudanças No canal Vamos Colocando Gameplays Algumas Tiro Para as costas Não Quem que é Quem que é Olha o safado Morreu O rico O rico O rico do rio de janeiro Morreu Ficou pobre Agora Vai ter que Comprar Um caixão E pô Pô Velório Ai meu Deus do céu Vai tá bom Tá chique a partida Fica chique Foi uma partida Excelente Espero aí Que vocês Gostem aí Da partida E como eu estava Dizendo Vamos voltar Ao fluxo Da conversa O canal Vai sofrer mudanças Vai ter Gameplays Diferentes Vai ter Eu quero tentar Trabalhar mais Na parte do humor Também Porque Meu Fica da hora Você ver um tonto Falando igual eu Mas só que Cadê o humor O cara Fica falando Coisa sem sentido Não tô entendendo Merda nenhuma Mas a gente Trabalha assim A gente fala O que vem na cabeça O que dá na louca Coloca a arma Aí no chão E vamos pro abraço Trabalha em equipe Nós três juntos Os camaradas E vamos que vamos Ó o camaradinho Aqui o assist Mas mata até junto Trabalha em equipe É tão rigoroso Que mas mata até junto Então a gente vai Pro abraço Junto Então galera É o seguinte Como eu estava dizendo Vamos voltar Vamos recapitulando Tudo que dá pra recapitular Aqui O canal vai sofrer mudanças Gameplays Análise Enquetes E assim por diante Mas não agora Porque eu acho assim Que eu preciso De um tempo Pra tá amadurecendo a ideia E colocando Essas ideias em prática E eu Nada mais que nada menos Vou pedir ajuda aí Pra algumas pessoas aí Que Pra me dar ideias Do que eu devo trabalhar O que eu devo fazer O que eu devo colocar Se eu devo colocar Uma mulher de biquíni Pra chamar atenção Eu coloco Se for pra chamar atenção Meus inscritos É nóis Então a gente Vai tá colocando aí Isso daí Pra tá Vamos dizer assim Trabalhando em cima Do vídeo Em cima do canal Em cima da Popularidade do canal Não ser popular Famoso E ser reconhecido No mundo da mídia Igual muitos Youtubers aí Ai eu sou famoso Ai eu sou conhecido Problema seu Não tô nem aí Se é famoso Conhecido Eu quero é Reconhecer o meu trabalho O que eu faço Entendeu Que é as edições Que é jogar E tal E assim por diante Porque meu Não adianta você ser famoso E ter um conteúdo ridículo Ah mas daí fala Ah mas Você falou coisa sem sentido Falei o que Sem sentido O cara pode ser famoso Pode ser conhecido No Youtube Mas de repente O pessoal assiste Porque acostumou A assistir o conteúdo Do cara O conteúdo do cara Nem é tão bom assim Mas ele acostumou Com aquele conteúdo Todo dia Então meu Na boa É nó costume Com conteúdo Acostume com qualidade De conteúdo Ah meu Mas o gameplay meu Tá ridículo Tá ridículo Mas eu tô me esforçando Pra melhorar Se você chegar E falar pra mim Meu Paulo faz Gameplay aí Do jogo da Barbie Aí faz aí Eu vou fazer É o que vocês pedirem Eu vou tá fazendo Não o que eu quero fazer Entendeu Porque assim Vocês querem ver Um conteúdo diferente No canal Então se o conteúdo Diferente é um jogo Novo Ou alguma coisa Diferente Opa Sniper ficou Saco É fio Aqui na tira Tá na cara Do sniper É o magrão killer Vai ficar puto Comigo Mas tá bom Magrão killer Um abraço aí Magrão killer Ficou mais magro ainda Agora vai ficar chão Então Espero que Vocês vão leve Pro lado pessoal Aí quem que Tá ouvindo O meu comentário Mas eu É assim É o meu canal Vai ter condição De ficar melhor Lógico Com a ajuda De vocês E aproveitando O embalo Gostaria de falar Também Sobre Opa Não escapa não Fio Aqui não é mata Salamaleicon Já morreu Asparney Veio pra mim Eu já morri Pra ele É assim que funciona Fio Vai morre Mata Morre Mata Vai pro Move Ai meu Deus do céu Agora dando uma de sniper Essa parte aí galera É complicado Sniper Olha Headshot Maskman O que que é o maskman É quando você Masca um chiclete diferente Então Espero aí que vocês gostem Do vídeo galera E é isso aí Que eu queria passar pra vocês Não passei nada Mas passei alguma coisa E não sei se eu passei alguma coisa Mais ou menos isso Não sei se vocês Entenderam A introdução aí Do comentário Mas espero que vocês gostem Do vídeo E vou estar trabalhando Em cima desse vídeo Fazendo uma montagem legal Pra ficar melhor ainda E aí Vocês acompanham no canal Dê like Favorite o vídeo O principal Ajude a divulgar o canal E é Isso aí Valeu Metralha Gamer E se inscrevam Principalmente Se inscrevam Que a inscrição de vocês Vale muito pra mim Um abraço pra todos Valeu Metralha Gamer E aí E aí E aí E aí E aí E aí